de falar outra língua, tu entende, Joel entendo tudo, meu irmão, eu falo árabe assalamualaikum fui na África do Sul falo o dialeto lá dos caras porra, solto o meu inglês não, e tem mais o inglês é foda, Joel não, o meu inglês não vem, não o meu inglês é melhor Joel, eu não falo inglês, queria falar inglês que nem você porra, mas o right, left, the middle porra, pode fazer pode fazer, cara eu vou fazer um negócio que tu vai comprar e que você vai gostar depois eu vou mandar pra você junto com o meu canal quando eu for aí, quando eu for aí tá sendo programado, aqui pode rapaz, eu vou te falar mais você que não sabe e vai ver lá no meu canal eu trabalhei nos Emirados Árabes quatro anos quase quatro anos em todas as categorias de base 14, 16 18 e sub-23 nós fomos campeões de todas as categorias como é o inglês, cara como é o inglês como é o inglês, cara ele cantava, eu cantava também ele ia também, mas tu me jogava quem tava lá é que viu e nessa época um dos anos que os Emirados Árabes foram pra Copa do Mundo eu tinha de quatro a seis jogadores uma única vez porra, quer dizer o importante você não falar, o importante é você não ter vergonha eu não conheço nada, cara não conheço a Europa não conheço os Estados Unidos não conheço a Arábia Saudita não conheço o Japão não conheço nada e eu não viajo com o intérprete não, eu vou no meu inglês, cara vai entrando vai perguntando pra fazer um game foda-se vai entrando futebol não tem mistério e isso que você tá falando vou te contar outra história olha que eu tenho história porra lá na África do Sul eu tinha uma intérprete era filha do Tito boa intérprete mas aí eles arrumaram um jeito lá que tiraram a menina não sei porquê me trouxeram uma uma intérprete não sei de onde era ela, num país lá da África que falava português um deles lá mas ela falava português de Portugal e português de Portugal não é a mesma coisa do português do Brasil porra, amigo eu ficava com ela duas, três horas antes conversando mais ou menos do que eu ia falar a mulher não entendia porra nenhuma e eu ficava com ela pá daqui, pá dali pá daqui, pá dali chegou num um belo tempo a imprensa pediu uma reunião comigo eu falei caramba vai me cobrar pra cacete ela falou professor não interessa o inglês que você fala nós entendemos agora o que ela fala nós não entendemos ela falava o inglês fluente sabe porquê o seu inglês as coisas que você passa pra nós que a gente viu e viu também nas coisas todas você fala com sentimento e ela não tem sentimento e futebol existe sentimento porra, aí que eu cresci cara por isso que eles me pegaram naquele jeito porra, aí aqui pra você ver em 2010 eu fiz uma propaganda pra Pepsi sabe qual era o nome da propaganda? não sei se você viu se você não viu procura aí que você vai ver que tu vai gostar pode, Tobias? porque eu sou infértil você é infértil dos garotos que conquistavam as garotas eu mando o meu inglês pros dois lados aí no final eu falo assim pode, Tobias? dou uma piscada aquilo ali rendeu pra 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 Pepsi porra, cara a propaganda era fantástica e nós íamos fazer outras e outras e outras e outras e outras até uma ia ter com o Rodrigo Farah aí eles buscaram aí veio o que? veio o shampoo no shampoo eu gravei com todo mundo até correr eu gravei porra do que é o que? caraca o EIT o EIT o PDR o Head Show mas tem é isso, cara o Head Show você é a lenda você é a lenda você tem que ser assim rapaz você tem que viver cara você é 42 porra 42 ah meus 42 anos dá pra fazer uma graça não dá? porra você ainda vai ser leão com juba você o que? leão com juba por que? juba preta ainda tem mais essa o Joel qual foi o melhor jogador que tu dirigiu na vida? pior jogador? é porra o cara é difícil porra pior jogador não melhor e o pior pode ser os dois não melhor eu não posso descartar um Romário um Renato Gaúcho um Sávio os caras que me deram o título porra um Ailton me ajudou pra cacete até numa das propagandas chama chama o veado do Somália ele me ajudou a ganhar o título eu botei ele de lateral esquerdo aí surpreendi o Flamengo e o Fluminense fui campeão porra os jogadores hoje em dia se você fala chama o veado do Somália você tá fodido que nada é é é e o Somália cara porra se você vê ele comigo torozinho porra não posso porra me deram faixa aquele campeão cara me carregam no peito eles tem como pai me chamam de papai esse papai foram eles que me botaram cara um dia você sempre foi um cara muito querido esse cara não é um técnico ele é mais do que um técnico ele é um pai tá aqui pra eu vou te chamar de papai Joel porra tem que coisa melhor do que isso cara é todos os jogadores que eu conheço que trabalharam com você Roberto Dinamite porra teve um jogador aí no outro dia eu só fico de não ter trabalhado contigo e eu conheço eles todos Luizão o Luizão eu só eu só eu só tenho uma coisa na vida eu queria ter trabalhado com você porque o que eu ouço de você porra tu ia gostar pra caramba acreditei mais ia botar a faixa sem faixa pra mim não interessa porque cara eu aprendi eu aprendi tratar de jogador com respeito mesmo não o louco abril porra todos eles são parceiros qual que é o pior momento da tua carreira os bons a gente sabe de qual os piores momentos foram os jogos que você vai ver lá no meu canal e você tem que acompanhar os títulos que eu perdi perdi título com gol do PEC em cima da busca o título tava ganho perdi em jogos em cima da hora pediu na Bahia também por bater na falta em cima da hora o cara fez o gol quer dizer porra é um título que eu renuncio eu falei que não ia falar mais disso daí mas vou falar pra você aquele jogo do América do México me machuca até hoje entendeu aquilo aquilo deu tudo errado né cara porra a bola batia trava e o resto tá tudo no meu canal detalhado escrito o que que aconteceu porque os caras só quebram e botar na conta do treinador os caras não sabem a realidade do que aconteceu e o que aconteceu é o que faz parte do 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 que vai chegar você não perde o jogo na hora do jogo tu perde o jogo nas contingentes que tu chega dentro da partida e tem coisas que porque realmente machuca eu também perdi um jogo porque perdi no Vasco porque houve uma renúncia de não querer jogar porque o Flamengo mudou de mudou os troços lá do jogo é eu ganhei muito em cima da mocha mas perdi muito em cima da mocha e por incrível que pareça os jogos que você perde ficam mais marcados daqueles que você ganha quando você ganha eu falava eu sabia que eu ia ganhar mesmo porque eu falava com os jogadores mesmo eu estou pronto vocês estão prontos então vamos lá e vamos ganhar acabou eu já estou pronto e ele fazia umas coisas direitinhas acontecer esse jogo aí do América que você falou é um jogo que o pessoal desce o pau critica porque o jogo estava ganho e tal pelo jogo lá mas você lembra dos detalhes além de todos os detalhes o Flamengo deu um azar o Flamengo perdeu o gol pra caralho a bola desviava na barreira e entrava de qualquer jeito que eles chutavam o último gol que foi um gol de falta não tinha como não tinha como mas tomou a porra do gol mas lá no meu canal você vai saber as vírgulas as vírgulas tem vídeo sobre esse jogo aí? não lá no meu canal eu conto a história do jogo tem vídeo tem sobre esse jogo? tem tem o vídeo do jogo da partida nós não temos mas eu acho que a gente passa pata os gols os gols como aconteceram vou lá assistir porque isso aí muito me interessa adoro ouvir história de futebol você vai lá tá vendo? gostou? pode que eu vou quem é que não vai? tem que ir tem que ver e outros títulos mais que eu conto detalhadamente os jogadores que eu que hoje eu tenho uma ascendência também entendeu? a Mercosul a Mercosul tá lá contada que é a coisa mais linda do mundo aquilo não existe aquilo não existe aquilo ali é é a maior virada da história do futebol né? do mundo do mundo tá lá no livro uma decisão continental porra dois times que esquece tem história e eu conto a história pra nós chegarmos ali entendeu? que tudo começou num domingo numa segunda e você vai ver detalhes ali e fala porra isso aqui eu não sabia ah com certeza tem um monte de coisa que ninguém escreve você vai gostar você vai gostar você prende a gente porque parece uma história de filme e é um filme mesmo depois que passa que a gente vê porra muito importante Joel você tem agora setenta e poucos anos né? com carinha de setenta carinha de setenta tem sete e dois tem sete e dois o importante é o urro do leão rapaz é isso agora Joel você trabalhou tudo quanto é time aí agora você parou tá aí na tua casa tranquilo assistindo teu futebol pra quem torce o Joel Santana agora? eu torço pro bom futebol cara você tem um timezinho aí vai Joel não se eu falar meu time você vai falar pô tá de sacanagem é tu vai meter que é uma América de Natal não olaria mas é mesmo o estado sacanagem eu não tinha olaria rapaz eu não tinha olia o o e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri